Essa aí pessoal, hoje é dia 3 de maio de 2024, sexta-feira, agora é 3 horas e 27 minutos da tarde, e agora há pouco, há menos de um minuto, começou a chover aqui em Guajaramim, aí deu uma parada agora, começou assim até intenso, mas foi, mas deu uma freada, né, e eu tava no quarto, né, eu não sabia que o tempo tinha mudado, e o tempo tá mudado, né, gente, acho que seja uma pausa urubu ali, os abutres, se os abutres estão voando, acho que não vai, não vai ter chuva, não. Olha os urubus aí, estão se retirando, viu? Aí o tempo é de chuva, gente, mas não sei se a chuva vai ser forte, vamos ver, né, vamos... Hoje é 3 de maio de 2024, sexta-feira, 3 horas e 28 minutos da tarde, o cachorro tá lá, lá fora, ó. O cachorro do vizinho, ó, tá ali, pegando chuva, vamos ver se ele vai vir pra cá. Tchê, tchê! É, gente, eu acho que foi dia 28, que eu filmei a última chuva de abril, né, aí 28, aí 30, né, primeiro, 5 dias depois, mais uma chuva, né. Mais uma chuva em Guajaramirim, aparentemente o inverno tá querendo se despedir, é, de uma vez, né, ele tá se despedindo aos poucos, né, tem vez que as chuvas, elas, elas cessam de uma vez, param de uma vez e começa já o, a seco, o solzão, aliás, tava quente. Ultimamente anda muito quente aqui, na região de Rondonha, né, tem uma senhora aqui lá, que tá se abrigando ali no vizinho. Ela viu que choveu e tá abrigado ali no vizinho. Gente, nós estamos na iminência de qualquer hora dessa também dar uma, uma friagem, né. Nós sabemos que talvez não vai ser agora, porque lá no sul, agorinha, tá aquela catástrofe, né, gente, olha, muita, muita água no Rio Grande do Sul, como nunca houve na história, né, do Rio Grande do Sul. Muita enchente, muitas, muitas, muitas cidades afetadas, né, foi parecido com o estado do Acre esse ano, também, né, no estado do Acre. É, das, tem poucas cidades no estado do Acre, acho que é 21, ou é 22, 19 ficaram debaixo d'água. E agora nós estamos vendo as cenas se repetindo no Rio Grande do Sul, né, gente, é, chuvas, não é que nem as nossas chuvas aqui, uma controlada, né, eu não sei o que acontece nessas regiões que, no, no Acre não foi chuva tanto, foi cheias que deu em cima e da Bolívia, né, e nos rios de Rondonha também, que elevaram o nível dos rios de lá, né, e a lagoa. Já no Rio Grande do Sul é chuvas mesmo, que tá caindo sobre a região, sobre os rios lá, e causando morte, destruição, né, perdas materiais. Graças a Deus, a nossa chuva aqui, elas não são, elas são mais controladas, né, elas caem em quantidades, assim, controladas, que não causam tantos transtornos, né, gente. A não ser uma alagaçãozinha de avenida aqui, algumas casas mais baixas que a laga ali, um palmo, menos de um palmo, não passa disso, sabe, dá até pra salvar os móveis. Alaga, sim, mas avenidas, né, gente, e aqui não tem escoamento de água, né, tem galeria de água nessas avenidas, 90% da cidade não tem escoamento, né, de água da chuva, então, a tendência, quando a chuva é forte, é alagar as partes mais baixas, né, é, alaga tudo, né, mas as partes mais baixas é onde acumula a água, né, depois da chuva fica ali até 40, 50 centímetros, tem local que dá até 50 centímetros, gente, de água, parece um rio mesmo. Tem avenidas que eu filmei aqui já que você não vê o fim, assim, né, da água em cima, é um rio, verdadeiramente um rio. É, mas essa chuva de hoje é uma chuva moderada, é uma chuva, assim, mais, mais, mais fraca, né, não é intensa. As nuvens, elas estão vindo do norte para o sul, então é sinal que não vai haver frio, né, mesmo porque no sul, agorinha, é, não tá tendo frio, tá tendo muita chuva, né. Mas, a qualquer momento, é, até agora, teve indício, assim, de, em abril, em abril, teve, assim, uma indicação de que ia fazer uma friagem, né, um frio aqui, mas foi só mesmo um, 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 um alarme falso, né. Mas, a gente vai, é, registrando para vocês aí, né, mas essa aqui é só mais uma chuvinha fraca, em Guajaramirim, né, para aliviar a grama da minha casa, né, as árvores, as plantas, né, e prolongar um pouco mais aí, essas, essas, a cidade verde, né, os locais verdes, os terrenos, evitando, assim, que as queimadas comecem mais cedo também, né, e a gente tem que começar a aguar, já, plantas, gramado, tudo mais. É, gente. Acho que foi só uma chuvinha mesmo. Passageira, de final de inverno. O tempo tá nublado, tava quente, agora, agorinha, tá, tá um vento gostoso. Não tá frio, mas tá um vento gostoso, né. É, não tá calor, nem tá frio, né, tá gostoso. O, 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 o clima, em Guajaramirim, agorinha, tá gostoso. Não sei se promete chover mais, né, gente. A gente não sabe, só Deus que sabe. Mas o tempo tá fechado, né, em Guajaramirim. O vento, ela tá vindo, assim, mais ou menos do norte ou do oeste, né, do leste pra oeste. Não é nem do norte pro sul, é do leste pra oeste aqui, Guajaramirim. De Porto Velho pra Guajaramirim. Ou de Manaus pra Guajaramirim, mais ou menos, né, mais certo. Manaus fica aqui nessa região, ó. O rio Madeira fica descendo aqui, depois pega o rio Amazonas, que desemboca na cidade de Manaus, né. Agora vem o vento, ó. Vento assim, mais ou menos. Gente, eu vou pausar aqui. Caso a chuva recomece, a gente filma novamente. Caso a chuva não recomece, a gente fica por aqui, né. Às três horas e quarenta e três minutos da tarde, esse dia três de maio de 2024, voltou novamente a dar uma chuvinha fina, né. Em Guajaramirim e região. Bom, às vezes chove só na cidade, às vezes chove só na área rural, assim. Às vezes a chuva, aquela chuva do inverno mesmo, aquela chuva, não é chuva localizada não, é chuva geral mesmo, né, do inverno. Mas essa aqui, às vezes, é chuva localizada. Chove no canto, não chove em outros. Vem. O cachorro resolveu voltar pra chuva. É, gente, eu falo sinceramente, comparado com... Até mesmo pro ano passado, eu tô admirado. Ainda tá chovendo no mês de maio. Mesmo que seja uma chuvinha simples, considerada fraca, por padrão do inverno, ainda tô admirado, né. Não é aquela chuva de alagar, não é aquela chuva de encher rio, nem igarabé. Mas é chuva, né. E ainda é inverno ainda, por incrível que pareça, né. Ó, gente. Quem tá querendo atravessar a nuvem. O sol ali. Sol atrás das nuvens. É muito forte a luz do sol. Tá bem pertinho da... Do sol sair. A nuvem tá se dissipando. Agora já vai dar sol no meio da chuva aqui. É, esse ali é o famoso... Quase o sol das quatro horas da tarde. É, o sol tá... Aos poucos tá saindo. Agora ele vai raiar aqui. É sinal que as nuvens já estão enfraquecendo, né. O sol que é um dos... Dos... Motivo pra ter vida. Ajudar a ter vida da terra, né, gente. Porque você pode ver que... Se você plantar algo na sombra. Onde não pega sol. Ele não desenvolve. Ele não cresce. É... É chamada a fotossíntese, né. Que o sol causa nas plantas fazendo com que elas nasçam, venham germinar, crescer e dar fruto. Seja uma horta ou seja uma árvore. Qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer planta. Qualquer coisa, qualquer planta. E nós também precisamos do sol, né, gente. Vocês não sabem. A vitamina D, ela só é... Ela só é... Captada no nosso corpo através do sol, né. Principalmente os médicos indicam o sol das 6 até as 9. Pra gente tomar o sol, que não é aquele sol tão... Que queima, né. E o sol das 4 até as 6, né. Pra... Pra que nós venha repor as vitaminas D, vitamina D, através do sol. É só através do sol que o corpo humano consegue a vitamina D. É por isso que nos preside, gente. Tem o banho de sol. Os presos, pelo certo, todo dia tem que tomar uma hora de banho de sol, né. Porque senão nós adoece. Aí a chuva... O sol tá saindo e a chuva continua caindo fraquinha, gente. Devagar. Mas tô admirado. Tô filmando. Cada chuva que vai dando... Nos finais agora do inverno, pra mim se torna mais interessante, né. Porque... É uma chuva que... Nas minhas contas já não era pra nem... Pra tá caindo mais, né. Mas ainda continua chovendo, né. Deus sabe todas as coisas. E... Juntou até um pouquinho de água já. Na avenida ali, ó. É a famosa... Aquela famosa chuva. Molha besta, né. E o cara diz... Não. Eu vou pra casa que tá... Tá fraquinho. Quando ele chega em casa... Tá todo ensapado. Então é isso aí, gente. Valeu. Valeu aí mais uma chuva aqui em Guajaramili. É... Já no mês de maio, né, gente. E se chover mais alguma chuva aí... E eu tiver acordado... Hoje deu de eu estar acordado mais cedo, né. Porque devido a depressão... Eu tenho insônia... Eu passo a noite acordado... E vou dormir de dia, né. Mas hoje eu acordei de... Eu fui dormir já quase de manhã... Amanhecendo um dia... E acordei... Meio dia, né. Aí fiz minha oração... Levantei em torno de um e pouco. E é isso aí, gente. Eu tenho esse problema aí de insônia... Eu tenho esse problema de depressão... Tomo antidepressivo, né. Os remédios pra dormir... Mas nem isso tá ajudando mais, né. Tô vindo dormir de manhã... Aí a maioria dos dias eu acordo... Cinco, seis horas... Quatro e meia... Mas hoje eu acordei mais cedo. Aí eu peguei essa chuva... Tem chuvas que... Que caem à noite... Que não dá pra... Mostrar, né, gente. Mas essa... Caiu em torno de três e... E um pouquinho. Três e vinte e sete começou. Agora a gente já é três e quarenta e nove. E eu vou ficar por aqui, tá, gente. Obrigado aí, povo. Por vocês terem acompanhado aí. Notei que vocês gostam de vídeos... Como esse. Vídeos simples de chuva, mas... Que é bem aceito, né. E que Deus tenha misericórdia do povo do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul e venha... Fazer com que aquelas águas, né, gente. Que aquele dilúvio venha diminuir. Pra que aquele povo venha ter um refrigério, uma paz. E recomeçar a vida deles, né. Então um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.